Salgueiro é o município brasileiro do interior do estado de Pernambuco, região nordeste do país. Pertence à mesorregião do sertão pernambucano e à micro região de Salgueiro, localizando-se a oeste da capital estadual, a uma distância de 513 quilômetros de Recife. Possui um time de futebol denominado Salgueiro Atlético Clube. Manda seus jogos no estádio Cornélio de Barros. Algumas considerações para fazer o estudo de ampliação. Primeiro, deslocar o campo de jogo 3 metros na direção da arquibancada leste para aumentar o espaço e poder criar a arquibancada oeste. Outro ponto a considerar foi demolir os dentes da arquibancada leste e as extremidades das arquibancadas leste-sul para ficar rente com as linhas laterais do gramado. O Salgueiro é conhecido como Carcará do Sertão. Seu maior feito é o título do campeonato pernambucano de futebol em 2020. Já disputou seis vezes a Copa do Nordeste chegando nas quartas de final em duas oportunidades. Na Copa do Brasil, das sete vezes que disputou, chegou às oitavas de final em 2013. Sempre está presente nas Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. O Salgueiro é conhecido como Carcará do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto